Cara, não jogar bem faz parte do futebol. Fazer o que esses jogadores do Corinthians fizeram hoje contra o Internacional é vergonhoso. Não correr, não ter disposição. 41 mil pessoas. 41 mil pessoas. Pô, legal, o Fabio Santos parou de jogar futebol, tá tudo bem, o Zico parou, o Sócrates morreu, eu parei, os ídolos pararam. Tá tudo bem agora, peraí. O Romino foi o único jogador que jogou alguma coisa, que fez alguma coisa. Vocês estão brincando, esse time não classifica na primeira fase do Campeonato Paulista, não classifica. Eu acho que é São Bernardo, Inter de Limeira, Mirassol. Cara, é uma coisa impressionante, o que vocês estão pensando que vocês são? Vocês acham que com 47 pontos, tá tudo maravilha pra vocês, tá tudo legal. Tem jogo do Santos, tem jogo do Grêmio, tem jogo do Vasco e do Cruzeiro. Vocês estão brincando com o torcedor corinthiano? Que vergonha. O Pedro é craque, Felipe Augusto é craque, o Wesley é craque. Parabéns pra vocês. Sensacional. Obrigado. 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 Obrigado.